A par do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma reflexão para timidificar, que falar sobre a vida de Sansão, né? Quando ele se apaixona por uma estrangeira, um povo que era inimigo do povo dele, e os seus pais falam com o seu filho, né? Dão conselho, mas na nossa terra, o nosso povo não tem mulheres bonitas? Ele falou, não, minha mãe, meu pai, ela me agradou, estou apaixonado, e é com ela, eu só quero ela na minha vida. E os pais deram conselho, né? Tentaram de toda maneira convencer, mas eles não sabiam que isso era a proposta do Senhor. Eu estava nos planos do Senhor para uma guerra contra o povo inimigo. Então, né, muitas das vezes as pessoas usam essa mensagem, como eu ouvi muito já, que Sansão pagou tudo porque não ouviu seus pais, não ouviu conselho, isso e aquilo. Mas calma aí, se tudo estava no plano e no propósito do Senhor, ele estava sendo guiado por quem? Pelo Senhor, né? Então, era o Senhor que estava no controle. Então, ele nos obedeceu, ele estava obedecendo a Deus, porque Deus que estava conduzindo e guiando ele para arrumar guerra, para isso e aquilo outro. Então, o que eu quero te dizer nessa noite? Que nesse dia, nessa noite, a hora que você estiver ouvindo, que não importa o que você está passando. Eu sei que às vezes questiona, pergunta, Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo outro? Senhor, eu sou tão ungido, eu sou tão ungido. Ei, está tudo no controle do Senhor. Relaxa. Acalma-se teu coração. Não se desespere. Lembra de Jesus antes de ser preso? Falou, Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice. Várias vezes ele orou. Mas o Senhor falou, não. A vontade do Senhor prevaleceu. Então, é a vontade do Senhor. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Mas para isso acontecer, tem um processo. Tem uma dificuldade, tem uma luta, tem uma perda, tem uma dor, porque ele está escrevendo a sua história. Porque o maior escritor do mundo está escrevendo a sua história. Então, ei, para de ficar ouvindo. Ah, você está colhendo o que plantou. Você está isso, aquilo. Não. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Até quando Paulo e Barnabé, que se separaram por uma discussão, por não concordar com isso, estavam no controle do Senhor. Então, Deus não foge de nada. Nada foge do controle dele. Não cai um fio de cabelo, uma folha de árvore sem a permissão do Senhor. Deus, ele está no controle. Nem na vida de Jó, ele perdeu o controle. Né? Em nada. Nem na sua. Não vai ser diferente. Por quê? Porque esse general de batalha nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a sua que ele vai perder. Pai, aí estão teus filhos, Senhor. Passando e às vezes não entendendo. Por que está passando tanto isso, tanto aquilo outro. Muitos porquê, muitas dúvidas, muito isso e aquilo outro. Mas, Senhor, seja feita a Tua vontade e o Teu querer. Porque o Senhor sabe o que está fazendo. E agindo, Senhor, quem pedirá. Não importa como começa, como está o meio. O que importa será o final dessa história. Graça te damos, te adoramos e te louvamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fica firme, hein? Firme, forte e numa fé inabalável. Lembrando que é o pastor Denilson Alex. Sou um com você. Estamos juntos. Seu nome é meu amigo ainda. Se inscreve. Compartilha, dá um like. E juntos, são os mais fortes. A paz do Senhor. O meu alvo é Cristo e até no imprevisto. Seu poder não falha. A minha fé constante me faz confiante. Ele está sempre...